Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Estamos aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal do Microsoft, hein? Vamos lá! Já se inscreve no canal, mano, aquele modelo, deixa o like, compartilha. Compartilha, estamos aqui na Grande Desprocurado, a primeira festa oficial aqui, é o segundo vídeo que a gente gravou. É, eu não falei no primeiro dos cabelinhos, não. É, foi uma putaria que a gente arrumou e pegou o retardado. É, realmente. Tudo louro. Olha o cabelo do tetinho, olha o cabelo do tetinho, é parecendo uma calopsita, viu? Parece uma vaca. É, mas nós não estamos falando disso aqui, não, nós estamos fazendo mais um copa. Qual que copa? Copa cirrose. Não. Não, não, não é cirrose. Corote. A gente botou uma lona no chão, cheio de sabonete, a gente é monange, tá isso aí? A gente vai botar uma bola aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. A bola vai ser mais ou menos aqui, grava aqui, que eu vou realmente tomar uma bola aqui. Aqui, porra, parece um pouco aqui, meu Deus. Aqui vai ter uma bola, e vamos correr dali pra cá, ó. Aí o Michael agora, se Deus quiser, vai ganhar. Eu já separei as notas de 50 pra dar um pra cada um pro Michael ganhar, hein? Oh, isso aí! Olha o goleiro, se liga nisso aqui. É três traves, hein? Tem três traves, a traves no meio. Vamos lá, cadê a bola? Vamos começar. Vamos de novo. Primeiro é Microsoft. Titi Microsoft. E morreu. Morreu. E já teve alta. Quebrou. Não vai ter nada não, hein? Isso vai, isso vai. Mais um deficiente. Mais um deficiente. Não vai ter nada não, hein? Não, não, não. Pegou a pedira. Você pode pegar a pedira, velho. Editor, você dá um zoom aí pra mim na hora que eu matei uma bola em motion, hein? Quebrou, véi Mil milhão de anos depois É, ele é me roubado É verdade Vamos lá, hein? Vem cá, vai roubado Mais um, cadê a marca? Resgate, resgate Resgate, resgate, resgate Bora, bora, bora Não pode tirar não, bora, bora Bora, bora, bora Chegou outro guindagem, cinco de cada lado Dois guindagens pra salvar a menina Bora, bora, bora Vamos lá, vamos ver se ele vai jogar bem Nossa Nossa Hoje não, hoje não Defendeu? Bora Cheio de graça Nossa Vai dar que tinha uma ecosoft agora, tá? Tá recuperado? Tá recuperado? 100% Não Ah, falta o zóio Tá me dá aí É lá o Paralímpico Esse eu posso participar dele Uhul O que é que é que raba tem? Paralímpico Você só vê aqui no canal do Marcos Só Paralímpico Paralímpico Ele vem, vem, vem Abraça, abraça O vai, vem, vai chutar Cuidado pra não cair Nossa Número Número Viu, mas tá valendo Vamos lá Ele preparou esse magreja todo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah O Alex compara o Rodakson O Alex compara o Rodakson Não, um com o Matheus, um com o Alex Tá ok, ele e seus entendemos Esqueci, esqueci Esqueci, esqueci Esqueci, esqueci Agora vai mostrar o que eu vou cobrar Vamos lá Vamos lá Vamos cobrar Até na marcação dos stories Ó Já melhorei Ó, cameraman Já melhorei, entendeu? Quem não sabe quem tá aqui ó É o Eric, gente É Ei Eric É Camilo do Playstation Sonista E mano É o Croc Negócio seguinte Vamos começar a palhaçada Tô recuperado Com uma rachuteira também Deixa comigo Vai começar aí Lá vai isso Vai empatinhando Vai dar copyright isso aí Vai dar copyright hein É verdade Cuidado Esse cara que tá cheio de aliança De ouro Ué é minha Eita Quase perdeu o anel hein Quase perdeu o anel Segura aqui Vamos lá Vamos Vamos É Quase perdeu o anel hein Olha o anel Nossa Eita Vai tomar um fial Eita Foi de proposta editor, corta aí Não Quase perdeu o anel Quase perdeu o anel Quase perdeu o anel Próximo Replay se eu dar um replay Oh 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 Replay pô Vai Ditor? É Eu posso dar aliança Oi Ditor, é só porque eu fui pro canal dele Ele quer duas vezes É porra É porra A primeira A primeira foi falta Foi ou não foi Ditor? Foi falta Foi falta Primeira foi falta É porra Mas a primeira foi falta rapaz Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Ele tá aí Ó Que golaço É Foi um gol bonito Bonito Eu posso dizer pra vocês Foi um bom belo val Foi bonito Lembrando que ele roupou Porque ele chupou todos Mais um belo Bora Vai Vai A mamãe botou pra jogar cinco Lá no cinco Pera com a espécie O meu Deus do céu gente Veja só Eu vou te encontrar o nosso goleiro lindo, cojo, cedo dos forros, hein? Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Depois da câmera desligada, a estampa da porrada! Bora! Depois que a câmera desligar, ó... Vamos moer ele! Vamos moer ele! Bora, para, para, para! É que é o medo, né? Eu vou encerrar o outro bloco! Tá com medo! Tava ruim! Agora parece que piorou! Eu sou o melhor, você e manários. Altíssima é muito baixo... Nem quando você single escuchou ALTלה, talented! Altíssima é muito baixo... Óio, belíssima! Bora, com o vinho, v in Bora! Segra você! Junto e sacos, fome! Bora! Joga direita aqui essa merda... omenalho! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêö Caiavô! Tetinha! Tetinhaaitiona! Tetinhaa 어�ô! É feio demais jogando Agora é esse menino que é mais gordo que o Zeytinho Acho que não Nossa senhora E morreu Vocês aí de casa que vai escolher quem foi que foi o campeão Chegou pro editor a bola Não entendi esse final O negócio é o seguinte, deixa nos comentários aí o que você achou disso aqui tudo Já tá anoitecendo, são quase 6 horas da tarde Véi, eu acho que é o último vídeo aqui que a gente vai fazer Não, amanhã não vai fazer pra mim de manhã Então vamos aqui, mas aqui pro meu canal é o último Eu quero agradecer essa zoeira toda, eu e o Zoyão aqui É nóis Meu camarada É porque eu tô na cirurgia Matheus O Lloydzão Foguinho Foguinho Lloydzão Fodox É, eu juro Você tem que abaixar a câmera, né meu filho? Que você quer ver Oi editor Oi editor Oi editor Você tá? Você tá? Você tá? Você clareia esse filme aí Você tá? Você tá? Você tá? É isso aí Eu tô de câmera, pô Manos Pera aí Manos, então é isso Forte abraço pra vocês O Ericzão Meu camarada Acompanha aí o Instagram de todo mundo Acompanha aí o canal E tamo junto Muito obrigado a todos vocês E? E o que? Fui Bora bebê Lá vai o teto, o teto a mãe O teto a master É isso aí Ele operou de hemorroida, velho Sério Bora, cadê a vida? Calma aí Calma aí Calma aí Calma lá Calma aí 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 Olha o boto, olha o boto, olha o boto É o boto, é o boto É o boto, olha o boto O tetinho ainda não jogou Meu Deus, bebeu uma perrita por aqui Foi mal, velho Ele acertou no meio, no meio Tá doendo o boto ainda, velho Temos dois acidentados já Mas tá bem que você já tem dois vídeos Sai daí, sai daí Sai daí Sai da fio, pô Arrasta ele, arrasta ele É igual aquele, já vê aquele sumarão Com as baleias, com o solado na nariz Tira aí, tira aí, tira aí Ele tá com as plantas baratas Vem, vamos lá Tira o boto, vem, vem Tira o boto, vem Vem aqui, cara Vem, filho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tira o boto Vem aqui Tchau.